Olá, tudo bem? Sou o professor Joaquim Donizete Mato, estou coordenador do Polo da Universidade Aberta aqui de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul. Tive a oportunidade de fazer parte da primeira turma de formação e gestão de polos. Hoje estamos aí também com a nossa secretária do Polo, que acaba de terminar também este curso, e dizer que foi de grande valia, vem somar com aqueles conhecimentos que a gente já tinha, mas com novas teorias, com novas informações, que a gente possa colocar na prática tudo aquilo que nós aprendemos. Parabéns pela iniciativa, espero que dê continuidade para que outros também tenham esta mesma oportunidade. Sucesso a todos nós. Um grande abraço. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma